Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e cara, que marmeladinha esse sorteio da Copa do Brasil, hein? Que marmeladinha, cara, olha, vou falar pra vocês, eu tava conversando com um amigo meu agora cedo e eu juro pra vocês, mano, de verdade, cara, ele me falou isso, olha só o que ele me falou, ele falou assim, cara, esse sorteio da Copa do Brasil vai ser o seguinte, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Flamengo, o Corinthians vai pegar um time tecnicamente ali mais, digamos assim, entre aspas, um pouco mais fraco, né, de menor expressão e aí depois vai sobrar ali algum Grêmio vs Bahia, alguma coisa do tipo. E, mano, foi exatamente isso que aconteceu, cara, se ele tivesse feito uma aposta no sorteio, o cara teria faturado uma grana aí, né, porque ele acertou basicamente todos os confrontos. E assim, mano, a gente teve o chaveamento também, existem algumas análises interessantes que a gente pode tirar a partir do chaveamento, poderemos ter, por exemplo, um derby na semifinal, Palmeiras e Corinthians. Há quanto tempo, mano, que não tem Palmeiras e Corinthians ali em uma semifinal de Copa do Brasil? Quanto tempo esses times não se enfrentam pela Copa do Brasil? Então a gente pode ter aí, novamente, um grande derby, um grande clássico pela frente. Claro que isso vai depender dos resultados, isso vai depender dos jogos, né, não tô querendo dizer nada aqui, é apenas possibilidades. Podemos ter um Palmeiras e Flamengo, uma reedição da Supercopa no final da Copa do Brasil, também. Um Corinthians e Flamengo, também, uma reedição da última Copa do Brasil pode acontecer. São Paulo chegando com Dorival para enfrentar o Flamengo, também pode acontecer. Já pensou? É, já pensou, cara. São Paulo enfrentando o Flamengo, um Dorival Júnior como técnico do São Paulo. Então, assim, existem, cara, existem aí vários enredos, né, vários arranjos e combinações que podem acontecer nesse chaveamento que pode tornar ainda mais interessante essa semifinal da Copa do Brasil. Se existe algum tipo de manipulação ou não, de qualquer forma, ficou interessante. Ficou um campeonato, uma competição interessante de acompanhar. E a gente espera que, dessa vez, CBF, a máquina não resete, né, esperamos que, dessa vez, não existam erros protocolares, erros grosseiros na análise do VAR, no jogo de São Paulo e Palmeiras. Então, vai estar todo mundo muito esperto e muito atento a esse jogo de São Paulo e Palmeiras. Do mais, é aquilo, né, Atlético, Paranaense e Flamengo sempre vão se enfrentar. Sendo sorteio ou sendo chaveamento, uma hora a certeza é que esses times irão se enfrentar em alguma eliminatória de competição. E, mano, é isso, que vença o melhor, não é? Que vença o melhor. Coloca nas opiniões aí o que vocês acharam a respeito desse sorteio. Eu achei um pouquinho marmelada assim, confesso pra vocês, que pra mim ficou muito... Ah, parecia muito óbvio já, cara, esse sorteio. Vamos falar o que é verdade. Mas todo sorteio da Copa do Brasil acaba sendo assim, né? Tem as suas peripécias ali, as suas marmeladas. Coloca nas opiniões e já coloca o seu palpite, cara. O que você acha que vai acontecer? Lembrando que os jogos acontecem no dia 4 ao dia 12 de julho. Então, temos aí mais ou menos um mês ainda de distância e para que as equipes se preparem para o início ali das quartas de finais da Copa do Brasil. É isso aí. Forte abraço a todos. Valeu, falou, até mais.